Uh! Tom, porra, tom, porra, don't porra, don't porra, don't porra, don't porra. Se você tá bipolar Tô passando mal Tô passando mal O que está acontecendo? E o que está acontecendo? Ficou, Ficou, Ficou. Tão boa. Pai, 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 pai. O porradão, o porradão, o porradão, o porradão 따� cheio O o porradeiro, o porradão, o porradão waar Amaz runsum Mormon E um porradão, o porradão, o porradão, o porradão vem eles, não é isso Seu brete, eu gosto Porradinho nada, porra, seu brome DJ Filada É o Zip DJ Filada É o Zip É o Zip DJ Filada É o Zip Se você tá bipolar Tô passando mal Uma hora que é linda uma hora que é pau Uma hora que é linda uma hora que é pau Uma hora que é linda 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 uma Tchau, tchau.